Meus amigos, hoje o nosso vídeo é importantíssimo para você que gosta de rosa do deserto Começou a cultivar e não sabe como fazer a poda, a limpeza de raiz, o levantamento de caldex e qual substrato usar Por isso já peço a você que fique até o final deste vídeo porque nós vamos estar esclarecendo as suas dúvidas Mas para ajudar a gente, antes de tudo, já manda aquele joia, se inscreve neste canal, clica nesse vermelhinho Ativa o sininho para todas as notificações, é muito importante assim você não perde nenhum detalhe daquilo que a gente postar aqui no canal Então vamos conferir o levantamento de caldex, vamos falar de substrato e sobre a poda, a importância da poda Então todos os detalhes seguem neste vídeo, vem comigo! Bom, vamos ver o estado que está a nossa rosa do deserto Olha pessoal, está com 10 meses que eu fiz o levantamento do caldex e fiz a poda Utilizei alguns procedimentos para abrir os galhos, entendeu? E está gerando ventilação, isso produziu muitas flores e ajudou até hoje, olha No inverno amazônico não parou de produzir flores Inclusive vou deixar a técnica na descrição no primeiro comentário do vídeo para quem quiser estar vendo como abrir os galhos assim Isso gera ventilação e evita pragas, entendeu? Vai se ligando nas dicas aí, colchonilha nunca mais Agora vamos para a outra aqui, olha Ela tem uma floração assim, mas floresceu demais o ano de 2020 depois dessa técnica de abrir os galhos Olha só o espaçamento que deu aqui, entendeu? Floresceu demais, evita praga e desenvolveu muito bem o caldex dela E é nela que nós vamos começar o trabalho agora O que você vai precisar? Estilete novo, esse aqui meio quebrou, mas ele está esterilizado no fogo, entendeu? Se você tiver álcool gel, se for podar outra planta você vai precisar de álcool gel para esterilizar, entendeu? Se for podar só uma não precisa, mas se for podar várias, cada poda, planta diferente, esteriliza Para evitar transportar alguma doença, algum problema para outra planta Você vai precisar também de canela em pó e de lencinho se você tiver para secar a seiva Por que estilete? Para fazer corte único, sem serrilhar, isso evita apodrecimento e logo logo vai ter nova brotação Antes de me perguntarem, Marcos, tem data específica certa para fazer poda? Gente, lua crescente, por que? A rosa do deserto, suculentas, elas sofrem influência da lua Porque aqui dentro, isso aqui tudo é seiva Tudo que tem isso aqui dentro é seiva Saiu a seiva, secou isso aqui, entendeu? Então a seiva, ela sofre influência da lua É um líquido, a seiva é um líquido, então sofre influência E quando você poda na crescente, o crescimento é rápido Então se você quer podar, quer crescimento rápido, lua crescente, beleza? Então vamos iniciar Olha o resultado da poda aí, como que ficou Uma planta compacta Olha só, compacta Olha só Olha a quantidade de galhos aqui E isso aqui, gente, eu tenho um desafio com vocês A gente vai fazer estacas, já deixei um vídeo aqui para vocês 100% de enraizamento de todas as estacas Às vezes perde algumas, acontece Mas é praticamente 100% Enraiza todas as estacas Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal Eu fiz para vocês E mostrei, provei Algumas pessoas duvidaram Então eu vou fazer de novo Para mim é um desafio Porque estamos no período de chuva Muito umidade Então se eu conseguir Será que ainda vai ter alguém que vai duvidar? Então vamos lá, nos procedimentos Vamos secar a seiva É muita seiva, pessoal Por isso que eu estou utilizando Olha só É muita seiva A planta, ela é seiva O citronco, tudo Os galhos É seiva Por isso que eu recomendo você podar Na lua crescente Entendeu? Porque em 10 dias A brotação começa forte Na crescente 10 dias Pode ter certeza Nisso que eu estou te falando Você que já fez essa experiência Sabe do que eu estou falando 10 dias A brotação já está Bacana aqui Olha só A quantidade de seiva Agora vamos colocar a canela Já apliquei canela nos galhinhos Todos agora Vou levantar o caldex Olha como é que está isso aqui Vou limpar isso aqui Para vocês verem Agora meus amigos Está vendo essas raízes Que estão mais em cima A gente vai tirar tudo Por isso que você Se for fazer Poda Agora na No período de chuva Em alguns lugares Quase em todo o Brasil Está no período de chuva Você tem que ter proteção Para evitar Problemas Tipo apodrecimento Entendeu? Olha aí como é que vai ficando Limpinho Você utiliza uma tesourinha E vai limpando Até embaixo A parte que vai ficar Para cima Do substrato Você tira Todas essas raízes Aqui Beleza? E se o ferimento For grande Passa a canela Devidamente o caldex Limpa aquelas raízes Olha só Olha só As raízes Aí na sua casa Você limpa Com bastante paciência Vamos falar de substrato Para não alongar muito Gente o meu substrato É isso aqui É um composto orgânico Mas com a granulometria maior Você vê que você encontra pedaços Pedaços de galhos Entendeu? O pedaço de compostagem Aqui Esse é o substrato que eu uso O que eu adiciono nele? Adiciono areia Areia E carvão Olha só Dá só uma olhadinha No substrato antigo Aqui A gente percebe Areia E carvão Não é o pó do carvão São pedaços Porque A rosa do deserto Pessoal Ela não gosta De substrato empapado Substrato que encharca Entendeu? Tem que ser assim Mais de 10 meses Quase um ano Que eu fiz isso aqui Olha como é que ele está Olha como é que é O substrato dele Ah Marcos Mas os nutrientes Nutriente você dá Para a planta Com adubação Osmocote Forte flores Entendeu? É isso que você vai fazer depois Posso utilizar Meu substrato antigo? Pode Sem problema nenhum A não ser se tem algum problema Com coxonilha Aqui eu não tenho E se você tiver algum problema Com coxonilha de raiz Coloca Naftalina Aqui Entendeu? Naftalina É um produto Forte Entendeu? Mantenha longe Das crianças Mas para plantas Como o rosa do deserto Que inclusive A ceiva É tóxica A ceiva é tóxica Não mata o ser humano Mas é tóxica Você levar isso aqui na boca Amarga demais Às vezes Com descuido meu Já toquei a boca Com essa ceiva aqui É muito ruim Entendeu? Então Você pode Colocar aqui Algumas naftalinas E tchau Coxonilha de raiz Pronto Já misturei O substrato antigo Com o novo Vamos colocar aqui Nosso vaso Gente Esse vaso aqui É feito aqui no canal Coloquei ali Uns pedacinhos De carvão Para fechar O furo De drenagem Não para Impossar Vai passar Tranquilamente Feito aqui no canal Vaso tipo Bacia Para rosa do deserto Quem não Sabe fazer Eu vou deixar Também para você Aprender A fazer Seu próprio vaso Incrível Esse vaso Pessoal Pintadinho Com tinta acrílica Somente Está o tempo todo Sol e chuva Olha Que incrível Quem lembra Então vamos lá Passar o substrato Para cá Prontinho Meus amigos Olha só A belezura Que está Daqui a dez dias Começa a brotação Está aí o substrato Aproveita o substrato Não jogar fora Tem gente que manda você jogar fora Não jogar fora Aproveita Aí depois disso aqui Você pode botar os mocotes Que não mata a planta Vai liberar nutrientes Você pode entrar com fortes flores Quando você for regar Entendeu Se fez corte grande Só rega pessoal Daqui uma semana Não te preocupa com rega não Entendeu Só rega depois de uma semana Só Entendeu Olha só Como é que está A limpeza Que nós fizemos Ainda tem algumas raízes Sobrando por aqui Mas a gente vai fazer Com paciência Olha como é que ficou Então é isso Meus amigos Não precisa ter medo Poda Faz crescer Faz desenvolver Faz dar muitas flores Sol Ventilação Pode ir para o sol pessoal Não tenha medo Ah mas eu fiz a poda da raiz Pode ir para o sol Escuta o que eu estou te falando Que vai desenvolver rapidamente Em dois meses Vai estar super florida Sua rosa do deserto Beleza Então é isso meus amigos Finalizamos o nosso trabalho aqui Esse trabalho especial para você Que está começando agora Se ficou alguma dúvida Pode perguntar Beleza Aí nos comentários Vai ser um prazer Responder todos vocês E olha aí o resultado Olha que belezura pessoal Então é isso aí Nós falamos aqui Sobre data específica De poda Como podar O que utilizar Para você ter sucesso Entendeu Fora os links Que eu vou deixar Para você aí na descrição Para mais sucesso ainda Você não vai ter medo Mais de De estar cultivando Rosa do deserto Principalmente fazer poda Beleza Então meu grande abraço A todos vocês Não esquece Nosso joinha De se inscrever no canal Ativando o sininho Para todas as notificações E até a próxima E não esqueça Que nós vamos aprender A fazer enraizamento De estacas Então se inscreve no canal Um abraço Fui E aí E aí